Ramiro, ou então Arthur, volta para o Arthur, Arthur domina, volta para o campo de defesa, só dá Grêmio, só dá Grêmio, Grêmio insiste, Edilson levanta para a área, vai cair, para o Jael, na área, bola desejada, entrou, avalaxe, Cícero, do Grêmio, Cícero, Cícero, o homem da 27, há 37 minutos, mas dá para a final, o Grêmio faz o gol que pode ser o gol do tricampeonato da América, na garra da geral, a emoção na grenal, a bola entra a mança, mas estufa os cordéis da cidadela de entrada, a rede ainda está, balançando, balançando, e agora vem comigo, as bandeiras tricolores estão tremulando, 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 torcedor do Brasil, ufa, finalmente o gol saiu, um para o Grêmio, a caminho do tri, zero para o Leduc, Argentina, campo norte, eu preparei muitas coisas para dizer, muito bem, está aí a homenagem para o Haroldo de Souza, que está presente aqui, a homenagem à torcida tricolor, está aqui também o Tiago José, hoje é um encontro de narradores, ontem o Tiago fez reportagem, porque o Tiago faz as três, um negócio impressionante, bate, canteia e cabeceia, porque a história de rádio web está crescendo, temos mais de umas 20 rádio web já, nos mais diversos segmentos, dá 30, 40, então, eu estou dizendo, no futebol, umas 20, então, o Tiago narra, comenta, faz reportagem da estação web, e o Haroldo de Souza, na rádio Grenal. Estou na frente do meu ídolo, é uma satisfação, e até um gelo na gente dividir a bancada, e... O que é isso? Não, falando sério mesmo, não é porque você está na minha frente, mas... Tiago é bom, o Tiago é bom narrador também. É mais pela idade, né, Ré, que tudo bem? Tudo bem. É um prazer estar aqui, para conversar um pouquinho sobre o jogo de ontem, e conversar outras coisas mais, né? O Haroldo era frequentador assíduo do Cadeira Cativa, mas depois botou uma máscara, entendeu? É, a idade chega, né, você quer ficar mais em casa, quer mais ficar brincando com as crianças, né? E o Haroldo é um pai velho, em frente. Eu quero dar um alô para a Joaquina, a Joaquina está me vendo, eu posso dar um alô para ela? É, claro. Oi, Joaquina, oi, minha filha, Joaquina está com 57, 58 dias hoje, está uma riqueza, para fechar o... Já vai querer pegar a televisão, né? É, já vai, agora vai estar com a mãozinha lá, certamente, querendo... Mas aqui, ó, a pergunta que eu faço, já queima a roupa, antes de entrar na celeuma de arbitragem, já houve desdobramentos hoje, né, com declarações do diretor jurídico Nestor Hein, que é sempre polêmico, sempre direto, né? O Nestor não tem meias palavras, tem as declarações do presidente Romildo ontem, chamando o juiz de ladrão, né, para deixar barato, né? É, ele foi muito forte, eu achei o presidente Romildo Bozão, ontem exagerou um pouquinho nas palavras, né? É, eu fui roubado, fui afanado... Suspeição. É, suspeição. São termos que, claro, na hora que o cidadão está com a cabeça quente, ele acaba falando, mas eu acho que... Tem mexe ou não tem mexe em final? Tem clube com força lá na Comebol ou não tem? O Reque, o problema é que já vem tendo lá nos alguns benefícios ao longo da competição, né? É, é o que se diz. Começou lá com aquela história da Chapecoense, né? Depois veio com benefício contra o San Lorenzo, benefício contra o River Plate, e ontem beneficiado, porque o gol do Jael, pelo amor de Deus, né? É, o pênalti. O pênalti é um pênalti de concurso, né, Reque? Bom, o Thiago, a pergunta que eu ia fazer antes de entrar nessa cela é uma, é a seguinte. Ficou de bom tamanho, é uma boa vantagem. Sabe que eu fico o pé da vida quando as pessoas dizem assim, ah, ninguém alertou, todo mundo achou que ia ser goleada, todo mundo achou que ia ser fácil. Puxa, eu fiquei um mês dizendo aqui que pra mim era 52 a 48. E dependendo da circunstância era pra qualquer dos lados. E eu já não sei mais pra que é 52, acho que é pro Grêmio. E 48 pro Lanús. Eu mantenho a mesma coisa, porque a gente vai olhando, a gente vai lendo. No começo se dizia, lá em fevereiro, que o Lanús era o que poderia surpreender. E os outros eram os grandes da Argentina. Quer dizer, já dizendo, daqui a pouco vá que chegue, porque jogam futebol bonito, tem triangulações. É um time que não se desespera, né? Nem o goleiro se desespera. É frio até demais, né? Porque aquele goleiro, eu vou ter que dizer uma coisa, aquilo ali pra cardíaco, o torcedor do Lanús, ele pegava a bola, olhava pra trás, abanava pra tia dele que tava na arquibancada, e aí tia veio me assistir. Ele lembrou um pouco, né? As proporções... O Iguita. É? Não, ele lembrou o Gata Fernandes. Gata Fernandes, não. O Gato Fernandes. Porque a Gata Fernandes é esse que passou pelo Grêmio. Esse é mentira, o outro era bom. O Gato Fernandes, lembra, Haroldo? Botava aquela bola, dava um toquezinho pra frente, ia pra entrada da grande área. Eu sempre que lembro dessa história e conto que a dona Coca, esposa do Gato Fernandes, me encontrava no outro dia do treino, mas tu não larga do pé do meu marido. Tu sempre diz que ele tá adiantado. E lá vem o Haroldo de Sousa dizendo que aquilo é perigo, porque ele tem que voltar pra debaixo dos paus. Mas a gente fala a verdade, dona Coca. Mas você sabia... Uma vez ela me deu uma caneta pra me engavetar, mas aí é muito baratinho. Agora um milhão tá baratinho no Brasil. Você sabe que ontem, como você bem comentou, eu estava junto com o Júlio Lemos, né? Tem o co-apresentador aqui do cadeira. Ele narrou e eu pude fazer reportagem lá no... Sabe que a Zona Mista dá algumas coisas pra gente que lá em cima na cabine a gente não percebe. A chegada das duas equipes. Você vê a chegada da delegação do Grêmio ali na Zona Mista. A gente via no semblante caras assim preocupadas, um sorriso meio nervoso, meio tímido. Apenas o Edilson parando pra falar. Nem o presidente do Grêmio, que é o porta-voz, parou pra falar com a empresa. Do outro lado um Lanús relaxado, jogadores assim tranquilos. O presidente do Lanús muito solícito. Fiz acho que umas 29 perguntas pra ele. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que o Grêmio assumiu pra si um favoritismo que ele nunca teve. Lógico, jogando dentro de casa, etc. Você tem uma certa prevalência sobre o adversário. Mas me parece que o Grêmio... Por exemplo, um jornal da Capital ontem, um dos colunistas publicou... O Grêmio já é tridamérica, né? Tudo bem, a imprensa pode fazer isso, os torcedores podem ter o oba-oba. Mas eu acho que o Grêmio botou sobre si... E a impressão que eu tinha depois, eu subi na cabine pra fazer... Porque na Libertadores a gente não pode ficar atrás do gol. Me pareceu que o Grêmio tinha um piano nas costas. Me parece que o primeiro tempo o Grêmio não funcionou porque o Grêmio tinha um piano nas costas. Parecia que o Grêmio tinha a obrigação de ganhar, de fazer score. O Grêmio querendo fazer o segundo antes do primeiro. Aquela velha máxima que a gente vê em futebol. Então me parece, Haroldo e Reck, que o Grêmio botou sobre si um peso, assumiu pra si um favoritismo exacerbado que nunca aconteceu. Porque o Alunz é a melhor campanha da competição. Eu falei pro Haroldo no caminho uma coisa que pode ser uma grandissíssima bobagem, o que eu vou dizer. Mas eu vou dizer. Bobagem também foi feita pra ser dito, né? Mas quando você diz que vai falar uma bobagem é porque é bobagem mesmo. É bobagem mesmo. E só é bobagem quando é verbalizado. Ah, 30 anos. Não, mas é bobagem, é bobagem. Olha aqui, ó. O Grêmio mandou observar os adversários à exaustão. De drone, não. Com drone, sem drone. Ficando em sacadas, ficando em hotéis, filmando do vizinho. Liberta drones de América. Liberta drones de América. Mas aí o Grêmio eu acho que exagerou na dose. Porque aponta o cara ir pra Lanús com drone, observar treino da Ponte Preta, observar treino do Vasco da Gama, do Botafogo. Nem sei se todo esse trabalho era para o Grêmio ou era pra vender pra quem quisesse comprar. Pra quem fosse adversário. Então, essa história, essa reportagem está pela metade. Porque teve gente que tinha interesse no jogo da Ponte Preta. Deve ser o Havaí, o Vitória da Bahia, o Coritiba, umas coisas. O cara é tipo aqueles mercenários da época do descobrimento do Brasil. Ele peleja pra quem der mais e o exército que estiver precisando. O mascate, né? Mas aí, tá, o Grêmio eu acho que se ateve muito a essas imagens, achou tudo tão importante, que esqueceu do próprio jogo. Sabe como é que eu cheguei a essa conclusão ontem à noite? Quando eu ouvi o Renato. O Renato simplificou, mas assim de uma maneira, 15 segundos, espetacular. Por que o Grêmio melhorou no segundo tempo? Porque no segundo tempo nós deixamos só os nossos dois zagueiros atrás, arriscando até o mano a mano. E sufocamos o Lanús lá na frente. O que é que isso significa? Jogar o meu jogo. Os zagueiros, na bola parada, ok. Os zagueiros, numa jogada ensaiada de falta, ok. Mas os zagueiros, atrás. E os outros nove, jogando. No Lanús, no primeiro tempo, os 11 jogaram. O goleiro jogava com o Gomes. O goleiro jogava com o Borghieri. O goleiro jogava com o Martínez. O goleiro jogava até com o Sandy, centroavante, se precisasse, que voltava. Então, o Lanús parece que fez o seu jogo. Que é de evitar o adversário, de esperar o tempo passar. E até se der sorte lá pelas tantas, como diria o mestre Parreira, né? Não era mestre que ia dizer, o filósofo Parreira, que o gol é um acidente do futebol. Se desse um acidente, eles poderiam fazer um gol. E quase de zero. Não fosse São Grói. Não é bobagem o que você falou. Porque se nós voltarmos um pouco no tempo, o próprio Grêmio, e se voltarmos mais no tempo, nós vamos encontrar um internacional com o time certo. Sim, falando que era o melhor do Brasil. Quando o time está certo, o Grêmio da década de 90, o Internacional na década de 70, o Santos em 60, quem tem que se preocupar é o adversário, e não o Grêmio se preocupar com o Lanús. Porque num jogo normal, sem ser uma decisão, em qualquer estádio, o Grêmio e o Lanús, o Grêmio é favorito. Em todos os sentidos. Pelo material técnico que tem, pela condição de tradição, arraigada, camiseta, que pesa muito, e todos os títulos já alcançados pelo Grêmio num confronto contra o Lanús. Esse jogo de volta, me parece que uma zero é uma vantagem razoável. Mas é uma vantagem que o Grêmio pode tirar profundo proveito. A gente volta um pouquinho e vamos ao jogo de Guayaquil contra o Barcelona. Quando o Grêmio, ao pegar um adversário que achou que poderia encarar, encarou, o Grêmio fez 3 a 0. O Lanús vai vir pra cima do Grêmio quarta-feira que vem, ou não? Vai. Porque ele precisa fazer primeiro um gol. Vai com calma. Ele precisa fazer um gol, ele precisa fazer dois, plastificar um pra ir pra provocação e depois pênaltis. Mas acima de tudo ele precisa fazer gol. E pra fazer gol ele vai abrir. E ele abrindo o Grêmio com aquelas jogadas que vem, que sempre surgem na intermediária, no trabalho do meio de campo, a velocidade do ataque do Grêmio pode dar a vitória lá dentro. Vê como a história nos trai e faz a gente ficar contraditório. No dia em que o Grêmio jogou a sua bola e o técnico era Enderson Moreira, massacrou o adversário, enfiou a bola no posse, tudo que foi jeito, o Grêmio ficou fora contra o São Lourenço. Mas o Grêmio ficou fora também em outras oportunidades onde foi envolvido aqui. Vou lembrar, no tempo e no espaço, com técnicos diferentes. Universidade do Chile, Rosário Central, Independiente de Medellín, lembram? 2003, que veio pra cá e deu um rodeão no Grêmio colombiano. E o Lanús, agora. Se a gente pegar no tempo e no espaço, todos eles têm coincidência. Vieram pra cá e fizeram verão. Será que nós estamos perdendo aquela força de dar o cheque mate neles aqui? O Grêmio ganhava do Palmeiras, que era uma seleção brasileira, aqui, dizendo pro Palmeiras, aqui é minha casa, aqui ninguém vai fazer festinha. Mas nem que fosse no pau, como foi. Tá errado. Mas o Grêmio tirou o Palmeiras da Libertadores naquele ano e foi ele que decidiu e foi ele que foi o campeão. Contra o Cruzeiro, na época do Paulo Autuori, o Cruzeiro veio pra cá e jogou solto aqui. Jogou à vontade aqui. E tirou o Grêmio da Taça Libertadores da América. Não tô tirando mérito do Grêmio, não tô dizendo que o Grêmio esteja morto, acho que o Grêmio até vai ser campeão. Acho que a vantagem é expressiva. Porque eu não considero que tenha diferença, jogando em casa o Lanús, muito superior ao que o Grêmio pode apresentar. Porque daí eu vou me pegar nos dois jogos contra o Corinthians. O Grêmio podia ter ganho os dois. Acabou perdendo um e empatando o outro. O Grêmio podia ter ganho os dois do campeão brasileiro. Por isso que eu acho que o Grêmio tem que confiar mais no taco dele. Não que não tenha que neutralizar. Não que não tenha que neutralizar o Gomes, a Costa, o Sandy, colocar os dois zagueiros, como fez no segundo tempo. Não dá pra deixar o Sandy fazer um gol, né? Sim. Aí sim, aí sai com um a zero aqui e acabou, né? Eu acho que... E tem o pênalti. Nós vamos discutir antes que comece a xingar em casa. Nós vamos discutir o pênalti. Nós vamos colocar os lances. Não tem problema. Eu só rapidamente, eu acho que isso que vocês estão muito bem colocando passa por dois detalhes chave ou chaves aí do Grêmio. O primeiro que está relacionado com o segundo é o Grêmio perdeu a mecânica de jogo daquele Grêmio de agosto, de setembro. Então, muitos jogadores lesionaram, ficou fora. E quando você perde o elan, é uma palavra antiga, mas quando você perde o elan, quando você perde aquele encaixe, aquela simbiose e energia, isso traz uma insegurança pra você. Porque você perde um pouco a fé no taco, né? Será que vai dar? Será que vai ser? E a partir disso, o Grêmio ontem teve muito mais medo de tomar do que gana de fazer. Aí é provavelmente isso que o Renato falou na coletiva. Isso que não tem saldo qualificado. Isso que não tem saldo qualificado. O Grêmio entrou mais tranquilo sabendo que não tem saldo qualificado. E aí eu acho que no vestiário o Renato dá um choque. Diz, ó, gente, vamos fazer o nosso jogo. Mas a sua observação da chegada do Grêmio, ela não é impressionante, não é surpreendente, mas ela é jornalística. Porque normalmente os caras chegam relaxados já. O pior é chegar ali, né? E depois vai encarar a própria torcida, não é a torcida adversária. Já tem show do Michel Teló, a torcida já está em êxtase. E que festa bonita, né? Festa bonita, festa bonita. É, o que eu estranhei foi que nem o presidente do Grêmio falou. Eu acho que, assim, o pessoal que está em casa, não é para a imprensa, né? O pessoal que está em casa, ele quer uma palavra, ele quer um incentivo, um termômetro. Tanto que o único que parou e falou foi o Edilson e que estava... Olha que defesa maravilhosa. A defesa é um negócio. E era a segunda dele, hein? Essa foi a Gordon Banks, só. Essa foi a... Está certo que ela quica e bate no antebraço dele, mas essa foi a Gordon Banks. Posso cometer uma heresia? Só o Marcelo Groi supera o Marcelo Groi no ano, hein? Só o Groi supera o Groi. Não tem Cássio, não tem nada, hein? Posso cometer uma heresia? Você sabe que eu sou pastor, te lida muito com heresia, além de radialista. Que Deus seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O Marcelo Groi, pra mim, ele tem uma característica de Tafarel. O Tafarel tomava uns frangos, lembra aquele 2x0 na Bolívia que o cara bate escanteio, antecipa o pé, então... Estávamos lá, eu e Haroldo de Souza, primeira derrota da seleção brasileira em eliminatórias. E o Tafarel, nos grandes momentos, ele fechava o gol, impressionante. Ele teve um jogo pelo Galatasaray, contra um time da Inglaterra qualquer, numa 2000, 2000 Copa da UEFA. Ele só não pegou os pensamentos do presidente do clube. E o Groi... Isso porque tu não tem notícia disso. É, pode ser. E o Marcelo Groi andou falhando durante o ano. E o ano passado foi a mesma coisa. Tomou um peru contra o Atlético Parnaense, depois foi no pênalti, pegou o pênalti, fez aquelas defesas maravilhosas. E esse ano também ele vem um... Ele é tipo um rabo de foguete. Ele está subindo e é impressionante como ele cresce nos momentos maiores. Eu acho que o Groi tem a estrela dos grandes goleiros Tafarel. E vou dizer mais uma heresia. Eu não sei se o Alisson, ex-internacional, tem essa estrela. O Cássio, pra mim, tem. Porque naquele Mundial contra o Chelsea também pegou tudo. E pega aquela bola do Diego Souza contra o Vasco nas oitavas ou quartes final da Libertadores. E o Ederson ainda é muito verde. Está recém no Manchester City, que é um clube grande. Então, eu não sei se não era de olhar pro Groi com essa perspectiva de um goleiro que nos grandes momentos ele fica gelado, ele fica bem posicionado. Porque o mal do goleiro é estar mal posicionado. Sabe que não só não é uma grande heresia, como o meu exagero é maior do que o teu. Se tu está considerando heresia, eu considero exagero. Então, olha aqui, eu acho que o Groi não é o melhor goleiro do Brasil. O Groi é o melhor goleiro da América. Que, aliás, está em crise de goleiros. E esse goleiro de ontem é um goleiro moderno. Todo mundo acha que modernidade é bom, mas o torcedor tem que ir de fraudão para o estádio. Para aí. Modernidade tem limite. Quer dizer, então, que o Marcelo Groi é o melhor goleiro da América? Hoje é. Hoje? Hoje é. Por causa das duas defesas? Não, duas não. Sim, mas por causa dessas defesas é que está causando. Não, eu acho que... Você usou a palavra certa. Hoje. A seleção brasileira também servida de goleiros. E ela poderia, sim, levar a Marcelo Groi. Sim. Mas o Alisson continua sendo o titular da seleção. Não, mas eu não falei nada. O Alisson, então, vou te dar aqui para dizer que... É um goleiro completo. Esse programa é um programa plural. Aham, plural. É, plural. Plural. Aí é o seguinte. O senhor José de la Cruz Santa Cruz... José de la Cruz Benítez Santa Cruz disse aqui mais de uma oportunidade. Eu disse, Benítez, do alto da humildade do Benítez, que isso é o ser humilde, né? Se há alguém que é humilde, é o Benítez. Bom, vamos fazer uma sequência dos goleiros da história do Internacional. Aí ele começou Manguita em primeiro lugar. Todo mundo fala Manguita. Depois... Não tem, não tem, não tem comparação, né? Não dá. Manga é Manga e ponto final. Tanto é que é o dia do goleiro e o dia do aniversário do Manga. Aí, segundo, Tafarel. Tafarel. Aí entra o Benítez em terceiro. Não. Aí já entra Alisson. E o Klemmer? Eu acho que o Klemmer antes do Tafarel. o Klemmer em importância, mas em qualidade o Tafarel. Não, não dá, não dá. Tafarel e o Klemmer também. Mas qual que é a equação, né? A importância e qualidade. Bom, aí pode encaixar o Klemmer em quarto ou quinto, porque daí tem André Doren, tem Gato Fernandes, tem o próprio Benítez, né? Aí eu perguntei, tá aí o Alisson, onde pode chegar? Pode superar eles todos. E numa entrevista na Rádio Dorenes... O Derley entraria onde aí? O Derley no Inter? Não, o Derley entraria onde, como onde? Na classificação dos goleiros. Aí, nesse... Ah, vocês estão fazendo a colocação só do Inter. Só do Inter. Mas que se eu posso misturar também, porque eu não pipoco, doutor. Se for fazer uma... O Derley tem posição entre os primeiros? Com certeza. No do Grêmio, acho que até o primeiro. Ele em Mazalá... Você não viu o auricular a jogar, né? Sim, mas... Nem... Não viu? Só a minha avó viu. Mas aqui, ó... Minha falecida... Eu vi o auricular. Tomava uma cervejinha eu e ele, o Ayrton Ferreira da Silva. Ah, mas tu é velho. Olha aqui, ó... Intenta, né, velho? Não, mas aí é o seguinte. Aí eu perguntei pro Tafarel numa entrevista que fiz com ele na Bandeirantes. Quando o Alisson tava sendo convocado e tal. E ele disse assim... Tafarel versus Alisson. Ih, já me passou. Pelo que eu tenho visto aqui. Porque surgiu aquela celeuma dele com o Jefferson. E o Tafarel falou pra mim. Daí o... O Filipe falou assim... Não, fiquem tranquilos. É o Alisson, goleiro da seleção. O Alisson vai ser melhor que eu. É, eu não tô tão entusiasmado. Então, só pra dizer o que o... Que o Haroldo... Só pra corroborar como que o Haroldo tá dizendo. Eu tô falando na América em atividade. Uma que o Alisson joga na Roma. e outra que o momento do Marcelo Groen é de ser campeão da América. E de colocar o time na decisão. Se ele toma aquele gol do Ariel com essa bola que o Grêmio tá jogando, eu não sei se o Grêmio ia chegar. E ontem se toma aquele gol. Ontem se ele toma aquele gol, ia terminar a Libertadores. Quem é que tá fazendo mais milagres do que ele? Nem Nossa Senhora Aparecida afastou a realidade. Porque na dependência, na dependência do Luan, o Grêmio tá morrendo a mingo, hein? Porque o Luan não vem sendo aquele jogador. E o piano, e o piano nas costas do Luan ontem. Nossa, a pressão. A gente não tá vendo o Luan com aquela explosão que ele vinha tendo no primeiro turno do campeonato brasileiro. É. Ele caiu junto com o time de produção e não tá conseguindo encontrar de novo. O Grêmio tem farinha no saco. Basta fazer uma marcação rígida em cima que ele está realmente sumindo do jogo. É complicado. O Marcelo Grêmio está levando o Grêmio até a final. Mas não tem a dúvida. O Marcelo Grêmio está levando o Grêmio até a final e pode ser campeão pelo Marcelo Grêmio. Quando o time começa assim a ter um goleiro que era contestado até não muito tempo atrás, o Marcelo Grêmio era super contestado pelo próprio Grêmio. Pelo próprio torcedores do Grêmio. E quando a coisa vira dessa maneira é sinal de que alguma coisa está preparada ali na frente. E vou dizer mais. Agora vamos rir da minha cara. já arrumei uma encrenca grande hoje lá na Rádio Grenal de manhã. Você dormiu na Grenal porque eu te escutei ontem. Mas você não é de arrumar a encrenca, né? Uma e meia da manhã estava encerrando. Já puxou o colchãozinho. É, mas eu cheguei um pouco atrasado. Eu cheguei um pouco mais tarde. Mas aí é o seguinte, eu arrumei uma encrenca hoje. A primeira estátua se o Grêmio for campeão da América com gol de Jael tem que ser para o Jael ou para o Renato. Para o Renato. E para o São Grói. Porque se vai procurar e coloca um santuário. São Marcelo de Guayaquil. São Marcelo de Guayaquil. São Marcelo de Guayaquil. E arredores. O Arena de Marcelo de Guayaquil é uma coisa. É que sobre o jogo... Ele foi na Arena ele também... Sim, mas foi em Guayaquil que ele fez a defesa. Como é a denominação? É? Gostei desse negócio. São Marcelo de Guayaquil. São Marcelo de Guayaquil. Eu lancei? É? É, eu lanço umas coisinhas que pegam, né? Às vezes em quando funciona essa série. É, às vezes em quando pega, né? Ainda sobre o jogo de ontem uma questão tática que não gostei no Grêmio mas ela estava inerente à mudança foi assim. Ele escalou o Jailson e o Jailson ocupou a segunda volância. Tinha momentos do jogo que o Arthur estava de primeiro volante e o Jailson se espetava entre as listas. Isso vai acontecer porque ele é fogoso. Só que não tinha ninguém para lançar a bola para o Jailson porque o Michel não é o primeiro volante. O Michel é aquele cara do tapa, do lance e tal. E com isso o futebol do Arthur tudo bem o Arthur prendeu a bola só que o Arthur ontem para mim foi prejudicado. Não que eu queira que entre o Michel. Mas por causa da posição. Exatamente. O posicionamento. Porque o Jailson vinha atuando de primeiro volante disputando um pouco de posição por ali. E o Jailson já apareceu muito finalizando, né? É, e o que não é tanto a dele e eu acho que essa operação tática do Grêmio com o Jailson na segunda volante para mim prejudicou não só o Arthur na sua estrutura como também o Luan não conseguiu encaixar jogados porque convenhamos é muito mais parceria Arthur e Luan do que Arthur e Jailson. O Jailson é um cara muito mais de força corre o campo todo tem a sua... Tanto que alguém me falou hoje pelas redes sociais assim, ontem era jogo para Michel e quarta-feira que vem era jogo para Jailson porque quarta-feira que vem até quero dizer para o torcedor gremista e olha prepare as fraldas prepare a sua febre vai ser um jogo assim ó aquele que tu achar que o teu coração parou de bater o pessoal está achando não porque o Lanús vem para cima na semana que vem nós vamos ter espaço para jogar amigo bote a barba de molho porque vai ser aquele Grêmio dos anos 90 com o Haroldo de Souza gritando os adivinhem e lá quando ou em 1983 que o Renato Gaúcho faz aquela embaixadinha e manda aquela bola não vai ser falado não é porque o Lanús vem para cima se terminar assim o sofrimento é o mais gostoso o problema é se terminar em contrário eu fiz uma enquete o Haroldo viu nós passamos pelos mais diversos departamentos aqui da UPA desde a chegada lá embaixo lá no Fumódromo e tal passamos por tudo ali e tal perguntando para todo mundo melhorou ou piorou? entre colorados e gremistas era só essa pergunta aí encontramos os gremistas não, melhorou uma baita vantagem outros gremistas e acho que continua na mesa estou com as barras de molho e colorados dizendo não já deu para eles e tal então vou fazer um testezinho aqui hoje a gente sempre lê as mensagens do WhatsApp hoje eu vou fazer do meu Twitter arroba Luiz Carlos Reck pode entrar aí e mande sua mensagem arroba Luiz Carlos Reck já coloca na tela depois na volta do intervalo por favor Tiago arroba Luiz Carlos Reck no Twitter eu vou ler algumas mensagens o Tiago se quiser pode ler do dele também o Haroldo arroba Luiz Carlos Reck para você mandar a sua mensagem quer deixar o teu Twitter aí? não, eu estou vendo aqui no Facebook do programa mesmo do Cadeira tem gente metendo corneta por exemplo Arisson Becker vem fazendo milagres na Roma falta os amigos acompanharem mais o futebol internacional Fabiano Quirotti eu falei da América então Marcelo dá no teu programa eu assimilo metade dessa chinelada eu falei que ele é o melhor goleiro da América então o Alisson está na Europa e enchi a bola do Alisson e contei histórias do Benítez e do Tafarel enchendo a bola dele então por mais que eu não acompanhe a Roma eu não desconheço a qualidade do Alisson agora ele tem razão não tenho visto os jogos da Roma mesmo até porque às vezes eu tenho que trabalhar tem um cara que me deu um pau aqui ó Luiz Fernando Chaves Dávila comparar com o Tafarel tá louco opinião cada um tem a sua igual o nariz e o meu é o volumoso né então o pessoal está perguntando que o senhor Haroldo vai narrar semana que vem Haroldo o melhor de todos grande rec abraços o Sandro Estobal o senhor Haroldo vai estar em La Fortaleza viajamos na terça-feira eu rec às 5 horas da tarde pra encontrar com a equipe que a gente já vai estar lá Jetplane avião a nossa equipe chega na segunda de manhã já antes do Grêmio vamos de aeroplano mas então vamos fazer o seguinte vamos fazer o intervalo depois tem a defesa nós já vimos aí do Groen mais de uma vez não precisa ver de novo nós vamos analisar o pênalti foi um pênalti não de concurso foi um atropelamento isso aí é serviço da EPTC e da Brigada Militar não seria nem pro árbitro nem de vídeo nem de campo é EPTC e Brigada Militar e depois vamos analisar as chances do Grêmio e Abel Braga vem ou não vem para o Internacional sabe que eu tenho o privilégio de ser amigo do Abel Braga porque o Abel Braga é bom caráter então eu não vou me balaquear em cima de um cara que diz ah eu sou amigo do fulano de tal só porque ele é poderoso não Abel não é poderoso Abel é um bom sujeito por isso que eu sou amigo dele não é nem porque ele precisa de mim ou eu preciso dele e eu não elogio o Abel porque acho que ele é meu amigo não acho que ele é bom técnico e nessa hora eu até disse por outro no caminho de repente o Inter esteja buscando o mínimo que é a estabilidade o Abel dará acho que tem que colocar o paixão junto mas eu tenho falado com o Abel tenho trocado bastante mensagens com o Abel ele não se desvinculou com o Fluminense o Abel pode até ter de versar pode me tirar do caminho pode tentar me driblar mas mentiroso ele não é ele disse que ainda não acertou a saída do Fluminense ah mas isso aí irrita o Abel ele acha que vai conseguir acertar no comum acordo e aí está o X da questão aí está o X da questão mas eu conto mais daqui a pouquinho para você nos ajudar aí no contato arroba Luiz Carlos Rec para você mandar a sua mensagem e os destaques principais do dia bem explicadinhos tá Nestor Hein diretor jurídico do Grêmio diz que a arbitragem foi de encomenda Grêmio vai tentar anular o cartão do Kahneman entrevista dada hoje a Rádio Grenal pela manhã e disse mais em relação a frase do Renato né que a ética que não é o problema de esperteza às vezes o problema é de ética como é que foi a frase dele mesmo ele disse uma coisa o mundo é dos éticos e não dos espertos mas que tem coisa estranha tem que ter coisa estranha tem porque os benefícios que vem sendo dado ao Lanús não foi só ontem porque se fosse isoladamente sabe o que é bom para o Grêmio que os outros argentinos estejam irritados sim porque hoje nós estamos vindo vindo para cá mesmo e ouvindo repercussão do resultado de ontem na capital Buenos Aires no La Nación é os jornais de lá também estão criticando a arbitragem porque se que mais uma vez o Lanús foi beneficiado é que o Flamengo deles foi garfado com aquele lance do River Plate do River mas o Lanús já tinha sido beneficiado contra o San Lorenzo a frase do Nestor é não acredito que o mundo seja dos espertos o mundo é dos éticos essa é a frase completa parecida com o que tu tinha presidente Romildo Bolzã prometeu tomar medidas contra a matuação da arbitragem na partida de ontem na Arena sobre isso como é que se explica um chefe de delegação de arbitragem argentino para um jogo envolvendo um argentino na Argentina mas eu acho que isso aí já terminou né tomara só com a grita só com a grita ontem eu acho que o Kahneman joga quarta-feira é mesmo o Grêmio entra com recurso na Comebol e em função de toda essa carga dos erros do árbitro eu acho que a Comebol vai dar um efeito suspensivo para o Kahneman jogar na quarta-feira acho acho que é mais fácil ficar com a Dayana Oliveira essa aí é? é a Paola Oliveira do Kahneman jogar? é mais fácil eu ficar com a Paola se fosse expulsão talvez para poder fazer alguma reparação é a única coisa que pode acontecer como é que vai anular amarelo? como é que vai anular amarelo? não sei só se ele tivesse chamado é que o efeito suspensivo não é para o cartão vermelho é para a suspensão que o cartão vermelho ele vai negar erro de direito aquela coisa toda é imprensa argentina criticou muito a atuação do árbitro ontem cita que Jeromel deveria ter sido expulso em lance com Aguirre pênalti não marcado no Jael e cartão injusto para Kahneman você vê que até o Gandula tentou passar uma rasteira no goleiro a Fox Sports da Argentina tem uma imagem atrás do gol que quando o goleiro vai depois do gol você viu essa né Haroldo o Gandula tenta passar uma rasteira quando ele está pulando a placa e depois segue xingando o goleiro até os Gandulas ontem entraram na pilha para você ver como foi tenso o final de jogo zagueiro Kahneman tomou o terceiro cartão amarelo está fora do jogo de volta na próxima semana oremos Bressan é o provável substituto Tricolor joga por um empate na partida de volta contra o Lanús para conquistar a sua terceira Libertadores da América se o Grêmio entrar para empatar ele vai se ferrar mas o Bressan tem jogado bem né o Bressan está num novo momento com o Renato Portalupe o Renato tem dado muita, muita, muita moral para ele e os jogos que ele entrou após essa ele voltar do Penharol que ele foi pessoal disse que ele foi mandado embora o Grêmio pediu para retornar porque no passado machucou um zagueiro e o Grêmio estava sem zagueiro reserva então o Bressan na minha opinião lógica ele está numa nova fase na sua carreira com confiança não é o Kahneman mas eu acredito que não é eu vi você se benzer é, eu acho que não carece de benzimento da distância e até eu queria dizer para o torcedor gremista você tem que apoiar o seu jogador você vai ficar detonando ele nas redes sociais isso chega no atleta apoia o cara deixa para xingar depois do jogo né Haroldo mas apoia o cara dá combustível para ele sabe, dá um apoio para o cara o cara vai entrar no principal jogo da década né combustível no posto Boqueirão Grêmio disponibiliza a partir das 3 da tarde desta quinta-feira cota extra de mil ingressos para a final da Libertadores da América as vendas acontecem em arenapo.com.br barra ingressos o valor será de 220 reais e o pagamento via cartão de crédito Grêmio 74% de aproveitamento na Libertadores do Ansega artilheiro com 7 gols falando em ingresso Haroldo e Rec por que não quebrou ontem o público na Arena o recorde eu não li nada alguém deu eu também não consigo entender isso eu não consigo entender se os ingressos todos são vendidos se todos eles que são colocados calculavam 56 mil deu 55 188 os sócios que tem ingresso garantido não foram sim de 188 a mil quantos torcedores então ficaram na última hora sem aparecer para o jogo no mínimo uns mil e teve gente do Amapá eu conheço gente do Amapá que veio pode ir falando vai falando gente do Amapá teve gente que veio do Goiás teve consola o Gandulo tentando passar olha lá o goleiro é bom então eu não consigo entender na Copa do Brasil talvez claro pela seca dos 10 anos mas a gente via lá de cima alguns camarotes com lugar algumas cadeiras e não naquele setor que isola as torcidas a gente via alguns spots assim vagos houve mais briga por ingresso na Copa do Brasil parecia que ontem sempre ia ter alguma coisa sobrando bom Grêmio Atlético Goianiense domingo às 5 da tarde depois tem Lanús e Grêmio no dia 13 de dezembro no dia 29 de dezembro e no dia 13 de dezembro o Grêmio encerra o ano contra o Atlético Mineiro se não for para o Mundial se não o Grêmio ainda vai até perto do Natal até ir e voltar e tal mas esse jogo de domingo na Arena poderia ser cancelado né não interessa nem para terceiros não interessa não o Grêmio já está o Grêmio está classificado só tematicamente 3 milhões e meio 3 milhões e meio de reais sim vale dinheiro mas eu digo em termos de competição não não porque o Grêmio joga com o time reserva o Atlético Goianiense já está rebaixado reserva do reserva e o campeonato já está decidido então que razão disso jogo é e o outro Atlético Mineiro e Grêmio aí vai valer menos ainda se o Grêmio não ganhar do Atlético Goianiense porque se o Grêmio ganhar do Atlético Goianiense o Grêmio vai ser segundo e aí o Grêmio vai ter que jogar para empatar com o Galo Mineiro lá no máximo porque até perdendo pode virar segundo depende do Palmeiras e Santos que não estão ganhando de ninguém então esse jogo Atlético Mineiro e Grêmio pode valer menos ainda e tomara que o Grêmio esteja classificado para o Mundial porque daí o Grêmio pode abrir mão definitivamente manda o sub-15 e garantindo a grana esse jogo contra o Atlético Goianiense acaba valendo 3 milhões e meio de reais que é para garantir a grana para esse outro jogo aí antes do Mundial valer menos ainda Lanús da Libertadores 2017 12 jogos 7 vitórias 2 empates 3 derrotas 21 gols pró 9 contra aproveitamento 64% quer dizer o Sandy Arteneiro com 8 gols o Grêmio tem 10% a mais do que eles só sobre o jogo eu lembrei do Atlético Goianiense esse jogo vale sabe para quem lá para os caras que nem eu que estão começando a narrar e querem ter um jogo bom porque os feras vão descansar a voz para Lanús pela Fortaleza então esse jogo vale muito para aqueles que estão começando no rádio na TV que geralmente são escalados tudo é Copa do Mundo tudo é Copa do Mundo igual os guris do Grêmio que vão entrar em campo Coesta treinou normalmente mas Sacha não participou Camilo treinou novamente na vaga do Sacha e o Nico Lopes treinou como centroavante já que o Daniel está suspenso já que tu lembra do Jaqueiro? Jaqueiro lateral esquerdo da seleção paraguaia jogou no internacional não jogava uma guampa já voltamos muito bem quer saber onde encontrar combustíveis de qualidade promoções especiais e atendimento de primeira pergunta lá no Posto Boqueirão o Posto Boqueirão conta com a confiança da marca Ipiranga e tem os melhores serviços personalizados para o seu veículo da troca de óleo até aspiração de tapetes estofados calibragem e verificação de 15 itens sem pagar a mais por isso confira também a loja de conveniência um espaço agradável para seu lanche ou cafezinho e a Beer Cave que é um freezer que é uma verdadeira caverna com as melhores bebidas e atenção clientes do Posto Boqueirão está iniciando o desafio responda responda a pergunta e seja contemplado com uma surpresa incrível qual o posto que tem quilômetros de vantagens possui gasolina de qualidade e atendimento personalizado Posto Boqueirão fica em Canoas na Avenida Boqueirão em frente ao Ginásio de Esportes SP e também aqui em frente ao Campos da Ubra invista em segurança para você e sua família com a Protegere por valor muito baixo por mês você tem equipamento e instalação incluídos sua casa ou apartamento vai contar com inteligente sistema de monitoramento uma equipe de especialistas altamente treinados protegendo você 24 horas por dia 7 dias por semana durma tranquilo com a Protegere Ligue 33652755 não esqueça pensou em segurança pensou Protegere Declifiche alerta direito de trânsito suspensão do direito de dirigir consulte-nos e veja se há possibilidade de reversão informe-se pelo 32396689 você que está com sua película velha vencida cor roxa desbotada cheia de vincos e bolhas nós fazemos a remoção você que comprou seu carro novo está querendo um filme de alto desempenho qualidade estética diferenciada total privacidade interna e segurança claro que eu estou falando da Insufilme proteção fator solar mil rejeição de infravermelho preços imbatíveis ligue agente de instalação 3021-2323 ou whatsapp 99969 2190 fale com a Natália rua Hoffman 519 das 8h30 da manhã às 18h de segunda a sexta vamos ver o gol o gol não o pênalti sonegado no Jael e depois tem 500 recados aqui vamos ver se a gente consegue ler não segue o lance não foi o Gizão está em cima ali ó aí é bem claro nossa isso é muito pênalti foi uma foissada no pescoço e ó o Juizão se der pra voltar bom depois ele pode passar de novo o Juizão leva olha lá ó olha pro Juiz só pro Juiz olha lá ó ele leva o apito ele ia apitar é eu não sei o que acontece que o árbitro da partida ali ele leva o apito e e será que deu tempo do árbitro de dizer não foi só assim não foi dá porque o replay a tecnologia é instantânea ele poderia ter chamado essa é que não 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 tô dizendo porque o que tá se falando hoje é que quem anulou o pênalti foi o árbitro de vídeo que o árbitro de vídeo teria na hora dito pra ele não dá tempo que ele não dá tempo eu acho que não dá tempo do cara ele bota o apito na boca e o cara lá no vídeo já diz não apita porque não foi não porque a câmera tá de cima aí não aí não mas foi a história que passou olha que o Nestor Hein diretor jurídico do Grêmio disse que a arbitragem foi de encomenda não isso aqui não vou pôr os recados aqui não isso não existe é que na hora o árbitro de vídeo ele manifesta assim duas hipóteses sob consulta ó eu tô com um problema aqui não sei o que foi e ou se passou batido é professor temos um lance que passou batido pelo senhor essa pode ser a crítica do essa é a crítica do torcedor mas vazou que o árbitro de vídeo teria dito pra ele não marcar na hora olha que ligeirinho na hora eu também não olha aqui ó eu ligeirinho um elogio do Paulo Roberto Goldinho velho Haroldo de Souza depois de Pedro Caneiro Pereira o maior de todos os narradores e aí faz uma outra análise Alexandre Garcia eu não quero o Abel se não vir quem é o Ficha 2 acho que vai acabar sendo o Cuca ou Jair Ventura não tem outro Alexandre de Bagé melhor seria Roger Machado e aí tem um aqui que diz o seguinte ó esse é aquele senhor que chamava juiz de ladrão com o telefone no ouvido o mundo é dos espertos mesmo diz o Jorge Alberto Soruco em relação ao Nestor que diz que tava xingando os caras roubaram as vacas vou dar só um abraço três abraços Macapá Macapá Manaus Santa Maria e Canadá estão na audiência pelo Facebook um grande abraço Lucas, Marcos e Paulo até as 19 pra mim um abraço pra minhas meninas obrigado Rec até as 19 tchau 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 tchau